Oi gente, eu sou menina de prata mas que tenho coração de ouro Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês os três vídeos que mais bombou aqui no canal menina de prata Ou não, né? Que mais o povo odiou, que deu dislike Porque esse mês de janeiro eu tô relembrando algumas coisas que aconteceu o ano passado, tá bom? Pra gente poder acompanhar certinho Então vamos ver qual foi o vídeo mais assistindo, o com mais like e com mais dislike também Sei que pra muita gente esses números são nada, são muito pouquíssimo, são nada, nada, nada na vida deles Mas pro meu canal é tudo, é um orgulho pra mim ver essa quantidade de visualização, quantidade de like e até dislike também, né? Porque querendo ou não, like e dislike não é a pior coisa na sua vida, você pode ter certeza que não vai prejudicar o seu canal Até porque o vídeo mais odiado do YouTube é do Josh Bieber e não é a toa que a terra inteira já viu, né? E o vídeo aqui do canal que mais bombou em 2017 com mais like foi o vídeo hidratação bomba para viciados em chapinha Ele tem até o momento da gravação 184 likes, pra mim é muito like E fiquei muito feliz com os pontos positivos, com a aceitação que teve esse vídeo, tá bom? Porque pra mim foi uma aceitação enorme Porque muita gente critica, xinga, faz de tudo pra pessoas que são cacheadas, que passam chapinha no cabelo Então gostei muito, porque sim gente, eu sou cacheada Vou deixar a foto pra vocês verem aqui na tela como que é o meu cabelo Mas eu sou viciada em chapinha, eu amo cabelo liso E agora vamos pro vídeo com mais dislike Esse vídeo tem 14 dislike, é pouco, é pouco Mas é o que mais tem dislike, né? O que mais teve dislike no ano de 2017 O vídeo é da minha câmera, Nikon L315 Não sei porquê deram mais dislike nesse vídeo nesse ano, não entendi Mas tudo bem, nele eu mostro a minha câmera que eu comprei Inclusive eu tô gravando com ela Inclusive tem uma resenha completa dela, sem ser esse vídeo que eu postei em 2017 Eu fiz outra agora, completinha, com preço, qualidade, foto, tudo sobre ela pra vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição, aqui no card e no final do vídeo Vai tá aqui na tela pra vocês verem como que é, vão lá Tá valendo muito a pena, tá bom? Que eu mostro todos os detalhes, toda a qualidade, como que ela funciona E agora o nosso terceiro vídeo e o último que é o vídeo com mais visualização Também é o vídeo hidratação bombas para viciados em chapinha Esse ano aquele vídeo bombou Ele não é o vídeo mais acessado do canal em geral Mas no ano de 2007 ele foi o mais acessado Com 5.095 visualizações Pra mim é um ganho enorme É uma felicidade enorme É um orgulho enorme Espero mesmo que vocês tenham gostado do top 3 vídeos aqui Mais bombados, mais com like, mais slack do canal do ano de 2017, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Um beijo, fiquem com Deus e tchau, 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 t